Olá, no vídeo de hoje veremos as ondas sonoras e a levitação acústica, um assunto fascinante que eu pesquiso há mais de um ano. Comecei com esse pequeno tubo de kundet, na verdade uma seringa, em que através do êmbolo eu consigo controlar essa distância e com esse alto-falante consigo controlar a frequência. Usei frequências ali em torno de 2000 Hz, não é comum em uma levitação acústica, vamos ver se funcionou. Meus vizinhos adoraram as dezenas de experimentos que eu fiz, 2000 Hz não é um som muito agradável, o mais comum é se usar o ultrassom, como vocês estão vendo aqui atrás. Aqui próximo ao meu dedo tem ali um pequeno objeto de isopor, espuma de isopor, que está levitando. Veja que ele está sendo filmado pelo microscópio digital, assim vocês podem ver na tela o que está acontecendo. Qualquer alteração do ar próximo aqui vai afetar o objeto, mas ele tem uma grande estabilidade. Então, o que causa essa estabilidade? Como as ondas sonoras conseguem equilibrar a gravidade para levitar um objeto? Não só levitarem um único eixo, mas hoje os objetos podem ser mexidos nas três dimensões e também construir coisas no ar, sem contato. Há diversos usos, os mais interessantes e importantes para a levitação acústica, vamos ver isso através do vídeo e também como funciona o nosso ouvido interno para que possamos ouvir. Como o som nos afeta para que o nosso cérebro entenda o som. Veja, o mais importante, desde já, o som, as ondas sonoras são ondas de pressão. Então, o mais importante em uma onda sonora não é o deslocamento das moléculas de ar, mas a pressão que esse deslocamento faz. No caso da levitação acústica, o principal, serão as ondas estacionárias. Então, experimento sobre ondas estacionárias, vamos ver também, vou fazer um mapeamento de um tubo de cúmulo de maior, que está ali, o mapeamento da onda sonora através de um microfone. E, além disso, qual foi o som mais potente registrado pela história humana e como ele foi registrado. Veremos isso ao longo do vídeo. E ainda, tubos sonoros, instrumentos musicais. É possível que ondas acústicas, a levitação acústica tenha sido responsável pela construção das pirâmides. Isso é muito dito na internet, além do que monges tibetanos poderiam ter levantado rochas muito pesadas com a levitação acústica, usando cânticos e instrumentos musicais, veremos fisicamente e matematicamente se isso é possível ou não. Então, já deixe o seu comentário no vídeo. Inscreva-se, se você não for inscrito, para receber as novidades. O próximo experimento será o experimento de Faraday sobre o caráter eletromagnético da luz. Também um assunto fascinante que tenho pesquisado. É difícil montar o experimento. Então, os vídeos de experimentos, eles são sempre mais demorados, porque os experimentos têm que ser feitos muitas vezes e com muito cuidado. Mas, para mim, o mais interessante do canal é compartilhar com vocês esses experimentos. Vamos ver, então, sobre as ondas sonoras e a levitação acústica. Na descrição do vídeo, coloquei uma série de referências a respeito do assunto, tanto artigos quanto livros que consultei para fazer esse vídeo. Esse que você está vendo é uma das principais referências, um livro sobre levitação acústica que consultei várias vezes ao longo da pesquisa. Vamos ter que ver alguns conceitos básicos antes de entrar no assunto de ondas sonoras. Então, aqui nesta onda, você vê que a distância entre dois picos é o comprimento de onda. Frequência. Quantas vezes o ciclo se repete numa unidade de tempo? A frequência, ela é o inverso do período. Então, o período em quanto tempo um ciclo é feito? Veja aqui. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. A distância entre o eixo de referência, tempo, por exemplo, e o pico é chamada de amplitude. Considerando-se a velocidade como o espaço dividido pelo tempo e a frequência como o inverso do período, temos que, c minúsculo, a velocidade de propagação da onda será λ, o comprimento de onda, vezes a frequência. Essa é uma fórmula muito importante. As ondas sonoras são ondas mecânicas. Isso quer dizer que elas precisam de um meio material para se propagarem, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Nesse vídeo, tratarei principalmente da propagação de ondas no ar. É claro, há uma série de fatores ali que influenciam a velocidade de propagação, seja a temperatura, a densidade do ar e a umidade. Além de ondas mecânicas, as ondas sonoras, elas são ondas longitudinais. Isso quer dizer que a direção de propagação é a mesma da direção de vibração das partículas. Uma onda transversal, ela tem a vibração perpendicular à direção de propagação. Na descrição do vídeo, você vai encontrar um artigo bastante interessante de ondas sonoras transversais feitas por ressonadores. Uma forma de se visualizar as ondas longitudinais e sua vibração de uma onda sonora através de uma mola. Onda transversal. Onda longitudinal. Repare no nó, no ventre ou antinó. No nó, você tem um menor deslocamento dos elos da mola e eles estão mais próximos, você tem uma densidade maior e ali uma maior pressão. No antinó, você tem um maior deslocamento, os elos da mola ficam mais afastados, ali você tem uma menor pressão. Como disse no início do vídeo, essa pressão é o mais importante para que a gente possa ouvir e também a pressão vai ser essencial para entender a levitação acústica. Uma fonte sonora é um objeto que vibra, vai alterar as moléculas de ar, vai fazer com que elas se mexam, fazendo no ar compressões e rarefações. Essa flutuação de pressão, causada por um objeto vibrante, chega como uma onda sonora ao nosso ouvido, faz vibrar a membrana timpânica, o tímpano, que pode voltar à sua posição original por conta do equilíbrio que há ali do ar, que entra tanto pelo ouvido quanto pela boca, através da trompa de eustáquio. O tímpano é extremamente sensível a essas variações de pressão. Essas mesmas variações que ocorrem no tímpano no ar vão ter que ser passadas agora para um líquido que fica dentro da cóclea. Então, movimentar o líquido é mais difícil que movimentar o ar. A pressão vai ter que ser aumentada. O responsável por isso serão os ossos, os menores ossos do corpo humano que ficam no ouvido médio, o martelo, a bigorna e o estribo. Então, duas configurações ocorrem ali para que haja uma maior eficiência na passagem dessa pressão, para que a pressão fique maior. Então, considere que pressão é força sobre área. Você tem ali um sistema de alavanca feita entre os três ossículos e ainda no estribo você tem uma área muito menor do que a área do tímpano, cerca de 17 vezes menor. Então, você tem ali uma força maior por conta da alavanca e uma área menor para passar essa pressão. Ou seja, você vai ter uma pressão muito maior. Cerca de 22 vezes maior. E agora, o líquido é movimentado dentro da cóclea com as mesmas variações de pressão que acontecem no tímpano. No interior da cóclea, temos essas células ciliadas que, ao serem movimentadas, transferem uma informação elétrica para o cérebro. Cada parte da cóclea é responsável pela sensibilidade em uma faixa de frequências, que varia de pessoa para pessoa e, com o maior estudo disso, tem sido possível fazer implantes cocleares mais, muito mais personalizado. Da mesma forma que, na mola, ocorreu uma propagação e formação de regiões com maior densidade de elos e menor densidade de elos, formando respectivamente nós e antinós de deslocamento, vai ocorrer no ar a formação desses mesmos nós e antinós, só que com uma maior ou menor densidade de partículas. As partículas, então, elas vibram indo para frente e para trás, formando um movimento harmônico simples, como um sistema massa-mola, por exemplo. Essa movimentação pode ser representada através de uma função trigonométrica que é periódica. Usando uma caneta e uma guia de acrílico, desenhei ali, fiz um movimento regular, em movimento harmônico simples, da caneta e fui puxando o papel para ver a figura que se formaria. Essa agitação ordenada das partículas de ar, essa vibração formando nós e antinós constantemente vai fazer a propagação da onda sonora. Quanto menor a distância entre os nós de deslocamento, maior a frequência. Quanto maior a distância entre os nós de deslocamento, menor a frequência. Então, quando você tiver um deslocamento grande, veja que você vai ter uma menor pressão. A pressão vai variar muito pouco dentro de um ventre de deslocamento. Já no nó de deslocamento, onde você tem uma maior densidade de partículas, você vai ter uma maior pressão. Assim, um nó de deslocamento corresponde a um ventre de pressão e um ventre de deslocamento corresponde a um nó de pressão. Não só a intensidade sonora necessária para uma levitação acústica, mas uma série de outros fatores. Se fosse só a intensidade, as pessoas sairiam voando num show de rock que já foi registrado mais de 130 decibéis, sendo que o nosso limiar de dor é de 120 decibéis. Então, até agora, vimos ondas muito bem comportadas com frequências constantes, comprimento de ondas constantes. Isso não acontece na realidade. As ondas não se comportam assim porque há uma série de sobreposições de ondas. Prefiro o termo sobreposição, acho mais claro do que interferência. E assim você tem uma sobreposição construtiva de ondas quando picos e vales se somam, aumentando a amplitude, ou uma sobreposição destrutiva quando eles se subtraem. Uma série de fatores que vão alterar as características de uma onda. Mesmo a temperatura, a umidade do ar, já fiz experimentos aqui com o tubo de Kundit, que variou conforme o dia porque mudou a temperatura. Então, para que haja a levitação acústica, é necessário uma onda estacionária, que é o que nós vamos ver agora. Veja que a onda estacionária, em preto na figura, representa a sobreposição de duas ondas com propagações em sentidos opostos e mesma frequência, as ondas em azul e vermelho. Nas ondas estacionárias, você terá o modo fundamental, ou primeiro harmônico, e uma série de outros harmônicos. Para esse experimento, tenho aqui um alto-falante ligado a um gerador de frequências. Colei no alto-falante um barbante, do outro lado uma polia e uma massa de chumbo. 47 Hz, fundamental o primeiro harmônico. 95 Hz agora, segundo harmônico. 135 Hz, o terceiro harmônico. 187,5 Hz, aproximadamente o quarto harmônico. Dado o comprimento do barbante, para os próximos harmônicos, os ventres ficariam muito pequenos, muito mais difíceis de serem vistos. Então, até o quarto harmônico, acho que dá para perceber as ondas estacionárias. Então, veja que tanto a fundamental quanto os seus harmônicos possuem ventres e nós, muito bem definidos, nas mesmas posições. Vibrando, então, no mesmo lugar, sem se deslocar. As ondas estacionárias podem ser feitas de várias formas. Então, você pode ter uma onda e um meio se propagando em sentidos diferentes para formar a onda estacionária. Pode ter ondas em dois sentidos diferentes também, ou uma única onda que atinge um anteparo e volta. Veja que, para o caso da onda sonora estacionária, as partículas oscilam no ventre de deslocamento, que corresponde ao nó de pressão. Há algum tempo atrás surgiram na internet imagens muito interessantes de cordas de violão. Vamos ver um trecho, gentilmente cedido pelo professor Cleiton Duarte. Esse não é um caso de ondas estacionárias, mas um efeito chamado rolling shutter, que é um escaneamento da imagem feito pela câmera. Então, a forma de captação da imagem é que causa isso. Podendo haver, inclusive, distorções em várias imagens. Veja que, conforme a imagem vai passando, o escaneamento provoca essas distorções. Vejam a diferença entre a captação escaneada, o rolling shutter à esquerda, e a captação global à direita. Agradeço muito ao professor Lange pelas conversas que tivemos a respeito do efeito rolling shutter. E, se você ainda não conhece o professor Lange, ele tem o CREF, Centro de Referência do Ensino de Física, uma página com muita física ali. Deem uma olhada, vale a pena. O link para o CREF está, em primeiro lugar, na descrição. Para entender exatamente como funciona a levitação, um conceito fundamental é o de força de radiação acústica, que eu quero mostrar atuando aqui nesse tubo de Kundat. Veja que, quando uma onda atinge uma mudança de meio, parte dela continua no novo meio e parte da onda é refletida de volta. Quando for mais difícil para o som se mover através do novo meio, a maior parte da onda é refletida e a fase é invertida. Se a onda não estiver se propagando em um meio que requer mais energia para isso, a maior parte da onda continua e as ondas refletidas, elas preservam a mesma fase. Assim, na extremidade aberta de um tubo, você tem a onda refletida com a mesma fase da onda incidente, formando nessa extremidade um antinó ou ventre de deslocamento. Para a extremidade fechada do tubo, você tem que a onda refletida e a onda incidente tem fases opostas, ou seja, elas se subtraem formando um nó de deslocamento. Para que haja, então, ondas estacionárias em um tubo, você tem que ter antinós nas extremidades abertas e nós nas extremidades fechadas. Em uma comparação entre a corda, um tubo aberto e o tubo fechado em uma ponta, você tem que no tubo fechado em uma ponta ocorrem apenas os harmônicos ímpares. O clarinete é um tubo aberto em uma ponta e a flauta transversal um tubo aberto em duas pontas. Vamos ver agora um experimento bastante interessante. Fiz um mapeamento de ondas sonoras no tubo de kundit, então usei um editor de áudio, fui subindo um microfone pelo tubo em velocidade constante para observar as variações. O que o microfone capta são variações de pressão. Assim, quando você tiver um ventre, é um ventre de pressão e o nó é um nó de pressão. No nó de pressão ocorre um silêncio. São faixas muito pequenas, é claro, mas onde não houver pressão não haverá som. E aí E aí Amém. Amém. Agora. Perfeito. Um nó. Outro nó. Outro nó. Outro nó. Outro nó. Junto à pressão acústica surge a força de radiação acústica que empurra as partículas em direção. direção ao nó de pressão. Então, de ambos os lados de um ventre, elas são empurradas para um nó de pressão e é ali que ocorre justamente a levitação acústica. Então podemos dizer que as coisas levitam no silêncio. Vou mostrar para vocês no tubo de Kündete essa força de radiação acústica, como ela empurra as partículas. 343 Hz. Esse foi o primeiro harmônico, a fundamental. Agora vamos ver o segundo harmônico, em aproximadamente 680 Hz. Veja como a força de radiação acústica empurra as bolinhas de isopor para duas regiões. Veja como a nota Fá corresponde a fundamental nesse tubo de Kündete. A nota Fá pressiona para fazer uma única região. Na nota Sol já afasta, as bolinhas se afastam. E na nota Fá elas se movimentam para o centro. Deve ficar claro que quando falam em uma diferença de pressão é em relação à pressão atmosférica local. O nosso tímpano, por exemplo, ele se mantém em equilíbrio porque entra o ar tanto pelo ouvido quanto pela boca e assim não há vibrações se o tímpano estiver na pressão atmosférica. Quando ocorrer uma variação de pressão, por causa de uma onda sonora, ele vai vibrar. Então, para a levitação acústica especificamente, você tem que ter uma onda sonora estacionária e ali nos nós de pressão, no silêncio, é que os objetos levitam. Há alguns métodos para se visualizar a posição exata da partícula na onda estacionária, como, por exemplo, o uso de gelo seco ou a técnica ótica chirilha. No histórico da levitação, temos o próprio tubo de Kundit, que falei várias vezes ao longo desse vídeo. Em 1866, Kundit fez experimentos, só que no lugar do alto-falante, que só foi desenvolvido em 1924 por Heiss e Kellogg, no lugar do alto-falante ele colocou uma haste de metal. Então, essa haste, ela era vibrada com a fricção de um pano para fazer as frequências aqui dentro e do outro lado havia um êmbolo, como na seringa, para controlar a distância. Então, o Kundit tinha a intenção de medir e mediu a velocidade do som em vários gases, inclusive no ar. Para tanto, basta que você meça a distância entre dois picos ou entre dois vales para ter o comprimento de onda, e assim, sabendo se a frequência teria-se a velocidade do som. Veja o desenho desse esquema no próprio artigo de Kundit. Depois, em 1933, Birx e Miller levitaram gotas de álcool entre um cristal de quartzo e um refletor. Depois, em 1949, Hillard Sinclair fez também experimentos com a levitação acústica. A intenção era usar a levitação na mineração. Veremos que esse é um dos usos que está sendo pesquisado também hoje. Nessas imagens do artigo de Hillard Sinclair, você vê uma moeda levitando e a floculação da fumaça de cloreto de amônio em quatro etapas sucessivas. Há vários tipos de levitação acústica, sendo a mais comum a de onda estacionária, que usei aqui nos experimentos, mas pode-se variar o tamanho do transdutor e mesmo o número de transdutores. Há, então, diversas variáveis envolvidas na levitação acústica. Podemos compará-las em vários gráficos, em uma única imagem, para que se perceba exatamente em que ponto ocorre a levitação. Veja que no item A, você tem a pressão acústica. Em B, a velocidade das partículas na direção Z. Em C, o potencial da força de radiação acústica. Em D, a força de radiação acústica na direção Z. Veja que as partículas são levitadas nas posições de mínimo potencial U, denominadas pontos de equilíbrio estável. Por isso aí é que a força de radiação acústica, a força restauradora, empurra a partícula de volta para sua posição de equilíbrio. Pequenos seres vivos já foram levitados também acusticamente. Você vê nessa figura uma formiga, uma joaninha e um pequeno peixe. O único afetado pelo experimento foi o peixe, mas por falta de água mesmo. Entretanto, em 2015, houve um estudo bastante interessante em que o embrião de um peixe zebra foi colocado dentro de uma gota d'água e essa gota levitada acusticamente. Houve ali, é claro, todo um procedimento para que a água não evaporasse e verificou-se que não houve alterações significativas no embrião por conta das ondas sonoras. Deve-se lembrar que o peixe zebra, ele tem uma grande capacidade regenerativa, é usado inclusive em estudos nesse sentido. Vamos ver agora algumas levitações que fiz aqui em casa. No esquema seguinte, você vê o circuito que eu usei, basicamente um NE555, resistores, capacitores e, é claro, os transdutores que produzem o ultrassom. Tenho aqui a fonte de alimentação, a frequência de 40 kHz. Para esse primeiro caso, um transdutor em cima e um refletor embaixo. Esse pequeno alto-falante, ele não está ligado a nada, ele só funciona então refletindo as ondas de ultrassom. Quando há um formato irregular do objeto, ele tem realmente uma tendência de ir rotacionário. Para esse caso, dois transdutores, um em cima e um embaixo, formando a onda estacionária. A levitação acústica tem se desenvolvido bastante e hoje pode-se levitar objetos nas três dimensões e ainda usando sensores que captam o movimento das mãos e passam a movimentação desse objeto. Pode-se também construir coisas no ar, até um cubo com palitos foi construído. O conjunto todo de transdutores é movido por um braço robótico, o que facilita a construção do objeto no ar sem contato. Mas é sempre necessário o uso do ultrassom para a levitação. Foram usados aparatos com o mesmo princípio do ressonador de Helmholtz e, nesse caso, você tem o uso de frequências de 80 Hz para a levitação desse objeto. Como disse no começo do vídeo, fiz experimentos aqui usando a seringa e usei frequências em torno de 2000 Hz, que não é nada comum em uma levitação. Vamos ver se funcionou. Por este tamanho aqui da parte da seringa, calculei a onda estacionária em 2000 Hz. Vamos ver o que acontece. Os objetos levitados são menores do que mesmo. e o comprimento de onda normalmente, o que facilita bastante a levitação. Mas é possível levitar objetos maiores? Temos, por exemplo, o caso de uma bola maior de isopor levitada por três transdutores. Ou mesmo objetos planos maiores, como essa folha de papel com uma figura em cima, é levitada por dois transdutores que estão nas pontas desse plano abaixo da figura. Mas será possível a levitação acústica elevar objetos ainda maiores? Então ao longo da pesquisa me deparei com uma série de afirmações na internet, sites, livros, que dizem que houve uma tecnologia perdida de povos antigos que poderiam levitar coisas através do som, com cânticos, com instrumentos musicais. Nós vamos ver se isso é possível. Então aí você está vendo um livro em que monges tibetanos, através de uma certa formação ali dos cantores e dos instrumentos musicais, elevariam rochas a uma altura muito grande, a uma distância muito grande. Além disso, as pirâmides sempre dizem que foram construídas também com outros métodos do que os tradicionais. Veja que a força em um objeto refletor plano devido a uma onda sonora incidente é dada por essa fórmula. Essa força tem que ser no mínimo igual à força da gravidade para que o objeto levite. E podemos assim calcular o nível de pressão sonora em decibéis e a potência associada a essa onda sonora em watts, para se levitar um objeto. Nessa figura você tem vários objetos. Então repare que o corpo humano 179 decibéis e o Mini Cooper 177 decibéis. Por que essa diferença? Porque a área embaixo ali do Mini Cooper para ser levitado é muito maior do que a área do ser humano, por exemplo. E eu vejo aqui para a pirâmide, qualquer bloco ali da pirâmide que tem em torno de duas toneladas e meia, 187 decibéis e aproximadamente 8 milhões de watts para ser levitado. Veja que do Mini Cooper para o bloco de pirâmide houve um aumento da massa, a massa do bloco é praticamente o dobro da massa do carro e além disso houve uma diminuição da área. Então a área que vai receber a onda sonora do bloco é menor que a do Mini Cooper. Por isso de 177 decibéis para 187 decibéis. Mas apenas 10 decibéis é a diferença? Veja. Estamos lidando aqui com escalas logarítmicas, então um aumento de 10 decibéis corresponde a multiplicar por 10 o nível de intensidade sonora. Precisamos então de 187 decibéis para erguer um bloco de pirâmide. Quanto esse som é intenso, é forte? Usamos os termos alto e baixo para sons ao nos referirmos aos sons respectivamente agudos e graves. Então o quanto é intenso 187 decibéis? Veja que o som mais alto de um alto-falante foi relatado como sendo de um aile, o VAS 3000, que foi medido em 165 decibéis. Em 27 de agosto de 1883 entrou em erupção o vulcão Krakatoa, destruindo dois terços da ilha em que ele estava. Hoje em seu lugar existe o Anak Krakatoa, o filho do Krakatoa. À época a explosão do Krakatoa, não uma erupção, ele literalmente explodiu numa potência quatro vezes maior que a bomba Tisá, o artefato nuclear mais potente já criado e detonado, com 50 megatons. Então a erupção do Krakatoa equivaleu a 200 megatons. As ondas sonoras que se propagaram na sequência ficaram durante cinco dias percorrendo a Terra, seguindo sua curvatura, é claro, e foram registradas em mais de 50 estações meteorológicas pelo mundo por barógrafos. O que conhecemos por som é medido até 194 decibéis. A partir daí, já temos ondas de choque. Então, mais próximo do vulcão, provavelmente haveria só ondas de choque. A 64 quilômetros, por exemplo, da erupção, no navio britânico Norham Castle, metade da tripulação teve seus tímpanos rompidos por conta dessa onda de choque. A erupção foi ouvida a cerca de 5 mil quilômetros de distância, cobrindo aproximadamente 10% da superfície da Terra. Um barógrafo na usina de gás Batavia, a 160 quilômetros do Krakatoa, registrou o aumento de pressão de mais de 2,5 polegadas de mercúrio. Isso se converte em cerca de 172 decibéis de pressão sonora. Há canais do YouTube que divulgam uma suposta gravação da erupção do Krakatoa, o que é pouco provável, não há referências ali para conferir, mas é pouco provável porque à época só existia o grafofone, que gravava os sons em cilindros de cera e era um instrumento bastante raro à época. E é pouco provável que estivesse ali dentro dessa faixa dos 5 mil quilômetros ou mais próximo e ligado no momento da erupção. Concluímos então que para se elevar acusticamente um bloco de pirâmide é necessário uma pequena usina de energia que forneça 8 milhões de watts e uma intensidade sonora maior que o maior som já registrado na história humana, a erupção do Krakatoa. Vamos ver agora alguns usos, aplicações muito interessantes da levitação acústica, começando por minas de carvão. Então nas minas de carvão os mineiros eles sofrem com o excesso de pó do carvão ou mesmo a fumaça do diesel de várias máquinas que existem ali. Normalmente para purificar o ambiente, evitar esse excesso de poeira, são usados sprays de água, gotículas de água, mas não tem uma eficiência muito grande. Então um dos estudos a respeito da levitação acústica é justamente uma continuação do que havia feito Hilard Sinclair, que falei no histórico sobre o assunto, fazer com que essa poeira toda ela seja retirada do ambiente. O estudo da formação de bolhas é essencial à ciência e à indústria, desde a mineração até cosméticos. A flotação inclusive é um método de separação de misturas heterogêneas através de bolhas de ar. E a levitação acústica tem ajudado bastante também nesse tipo de estudo porque as bolhas têm uma grande estabilidade no levitador e além disso elas não sofrem nenhum contato com superfícies. Vamos ver alguns experimentos que fiz sobre bolhas aqui no levitador acústico. Aqui as ondas acústicas em uma bolha. Então coloquei uma lâmina aqui no levitador. Então veja que a superfície da bolha, ela fica vibrando por conta das ondas acústicas. Vou desligar a energia do levitador para ver o que acontece. Temos as ondas sonoras se propagando pela superfície da bolha. Então as ondas materiais seguindo o formato do meio em que elas se propagam. Justamente essa vibração na bolha provocada pelas ondas sonoras pode ser usada como um pequeno motor para uma nano cápsula de 10 µm de comprimento que pode ser colocada dentro do nosso corpo para uma infinidade de aplicações. Esse efeito foi estudado por Wilhelm Bjergz em 1906. E por conta dele a cápsula pode ser movimentada nos vasos sanguíneos sem precisar estar em um nó de pressão, em grande velocidade e com uma série de vantagens sobre os nanorobôs. Tenho destacado aqui os mais recentes estudos e aplicações das ondas sonoras e levitação acústica. Como por exemplo na separação de amostras de sangue é usado normalmente uma centrífuga que pode levar a uma série de problemas como a coagulação ou mesmo a ruptura de hemácias e que elas fiquem presas no tubo. Então a levitação acústica tem sido estudada para uso no lugar da separação centrífuga. Pode também induzir ao crescimento mais rápido e ordenado de cristais, assim como fazer reações químicas sem contato e sem contaminação do recipiente. O estudo da convecção de sistemas esféricos rotativos é fundamental para se entender certos processos como as erupções solares ou mesmo a formação no campo magnético da Terra. Veja que havia uma grande dificuldade em se conseguir simular a força da gravidade, uma força radial voltada para o centro. A gravidade nesses sistemas e as células de convecção então podem ser simuladas através de uma onda sonora estacionária esférica em um bulbo de plasma de enxofre rotativo. Ao se colocar dois líquidos que não se misturam, imissíveis como água e óleo de silicone em uma célula de acrílico, pode-se criar ali através da força de radiação acústica uma superfície côncava entre os dois líquidos que vai funcionar como uma lente líquida, sem partes mecânicas móveis. Isso facilita bastante porque, ao se alterar a força de radiação acústica, alteram-se também o formato da lente e suas características. Vários estudos têm sido feitos para a separação de partículas em um determinado meio e mesmo a sua concentração em certas partes desse meio. Veja na figura, você tem na primeira linha as partículas misturadas sem a influência das ondas sonoras. Na segunda linha com a influência das chamadas ondas acústicas de superfície. O hidrogênio verde é aquele produzido a partir de fontes de energias limpas e renováveis e tem sido uma grande aposta para o futuro como uma nova fonte energética. Entretanto, a eletrólise da água não é um processo muito eficiente, causa grande corrosão dos eletrodos, aumentando o custo. Pesquisadores usando ondas sonoras híbridas fizeram um processo muito mais eficiente, uma economia de 27% de energia. O que acontece ali é justamente que a formação de bolhas nos eletrólitos é muito menor. E além disso, as ondas sonoras inibem a formação de pontos de hidrogênio, deixando as moléculas de água muito mais livres para aderirem aos eletrodos. A engenharia de tecidos tem fornecido oportunidades únicas para a medicina regenerativa, se desenvolvido cada vez mais. Entretanto, o sucesso dessas estratégias depende de uma reprodução fiel da organização celular original. Por exemplo, os tecidos são organizados, feitos a partir de células especializadas, os mioblastos. Então, essas células, elas têm que estar perfeitamente alinhadas e isso pode ser feito através da levitação acústica. Então, esse alinhamento se daria exatamente no nó de pressão. Em experimento recente, pesquisadores da USP colocaram em prática a teoria de um outro pesquisador, esse do MIT, que dizia ser possível inativar o vírus que assolou o mundo através da ressonância. Então, o ultrassom entraria em ressonância com a proteína Spike desse vírus, inativando. Veja que, nessa figura, você tem à esquerda, em verde a proteína Spike, e tratadas com o ultrassom à direita, numa frequência de 5 a 10 MHz. A barra branca indica 50 microns. O vírus tem de 0,1 a 0,5 microns. Vocês viram, então, algumas pesquisas, estudos, aplicações recentes das ondas sonoras e da levitação acústica, que não é apenas uma curiosidade. Estou há tempos organizando esse 1 ano de pesquisa para colocar num vídeo de 40 e poucos minutos. E acredito que consegui. Espero que esse vídeo seja um marco, um ponto sem retorno na minha vida. E acredito que o conhecimento, ele é tão sublime quanto a música. Fique com mais um experimento que fiz com tubos sonoros. O meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. O meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. O meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.